Hoje nós vamos fazer as invocações aqui no servidor chinês do lançamento da nova Pandora Quem sabe aí vai ter uma sorte, igual foi aí do vídeo da Artemis Embora eu já tenho dois vídeos de invocações aqui no canal da Artemis A Artemis quando foi lançado no chinês e quando foi lançado no global No chinês ficou bem ruim, eu não gosto muito aqui da restituição do chinês, é bem flop E por isso vai ser a primeira vez em gravação que eu faço aquela loucura de dar vários tiros aí no primeiro dia do banner Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Nengsang Xiaoyi Porque hoje nós vamos dar uma conferida aí na Pandora se ela vai aparecer na minha conta aqui do chinês ou não Então vamos startar Então abrindo aqui o servidor chinês, temos esses eventos aqui que obviamente eu não entendo nada do que está escrito Esse banner aqui dela ficou muito show de bola Eu não sei como que olha as datas aqui, mas eu acho que normalmente os banners são 5 dias Aqui no servidor chinês, outro motivo que quanto menos dias, menos restituições nós teremos também Vamos dar uma conferida aqui também, referente a restituição de treinamento dela Olha o que nós temos aqui então, hein? Roda da Fortuna Cara, eles não dão 10, que é bem pior As recompensas estão até melhor Aqui eles não tem o livro inteiro, né? Pra P2 então aqui fica... tem livro inteiro no global, nem lembro, hein? Aqui as restituições, aqui as restituições aqui é muito flop, velho A diária aqui é só a de 3 e de 10 A de 3 nem ganha gema, a de 10 só ganhamos uma e é temporária Não é 3 igual a no global Ou seja, se eu ficar dando tipo assim 10 tiros todos os dias aqui no chinês Eu vou ter tipo 5 de restituição no máximo se eu der 40 de áreas aqui no chinês Sendo que no global eu vou ter 7, 14, 21, 28, 35 gemas avançadas Cuidando 40 de áreas por 5 dias Então é muito flop Por isso que eu vou dar aqui, não sei quantas gemas que eu tenho Mas é isso daí Vamos só dar uma pincelada aqui, olha o modo história dela também Show de bola Vamos só dar uma pincelada nos eventos Isso daqui eu não sei o que é também Mas quando lança personagem novo, os eventos aqui são melhores, né? Vocês podem ver aqui, ó Não sei o que é isso Pra falar a verdade Vamos ver o que é o outro aqui Onde nos leva Ah, não sei o que é isso Será que é aquele negócio de torneio amador que a galera fala? Eu ainda não descobri Então beleza, vamos ver aqui a nossa pandaurinha aqui Dar os tirinhos nela E ver se ela vai aparecer na nossa conta ou não Lembrando que eu até fiz o vídeo, né? É que a pandora pode trazer um novo meta Para o servidor global Um meta onde vai destruir as energias dos oponentes Caso você não tenha visto esse vídeo e queira ver também Essa nova estratégia que a pandora pode oferecer também Na conta Link nos cards pra conferir esse vídeo Temos aqui o lance de apostar, né? Gemas Eu tenho 176 Vai ter que digitar aqui, ó Vamos colocar 170 Então hoje eu vou dar 170 tiros Aí eu dou 10 tiros nos outros dias E ver se pinta alguma coisa Ou não dou 10 tiros Enfim Eu vou ganhar 12 gemas de restituição, né? Que eu devo usar nos próximos dias aí Então vamos para os nossos 10 primeiros tiros de hoje Foi Primeiramos aqui na Golfinho, na Mi Lembrando que tem vários personagens ainda Classe S que eu não tenho na minha conta Que eu gostaria de pegar aqui E se vier Vai ser muito bom, ó Começamos bem, ó Começamos com um frag Vamos para a segunda aí Nada de S por enquanto Dois frags Top, top, né? Ó, moleque Ó, o bicho vindo, moleque Ó, eu peguei alguma coisa, hein? Eu peguei alguma coisa Gente, eu peguei alguma coisa Vamos ver A primeira vez que eu leio meu nome Na segunda vez que eu leio meu nome Tá bom, né? Pelo menos é um personagem que eu não tenho Então vamos lá Então vamos tentar encontrar então aqui, ó Galera pedindo aí pra gente Encontrar a Pandora Vamos ver se vai dar a tira na Pandora Porque no global eu só pego no vácuo, né? Todos meus personagens são no vácuo Peguei um S no vácuo também Será que a Pandora tem um novo item aqui, ó? Porque caramba, será que é Isso aqui não é a harpa da Pandora? Então vamos lá Mesmo no brilhante a gente vai aí então Na Pandora Então foi aí as próximas dez de hoje Tudo zicado, tudo zicado, tudo zicado Um frag, velho Um frag Será que o teu app aqui também é pior? Tá bem triste, hein? Tá bem triste Por enquanto nós temos um S Pelo menos é novo aqui na conta Ó, pela primeira vez 3 frags Beleza Já sumiu a Pandora aqui, ó Ela tava bom lá Na corda da Pandora É, pelo menos agora eu vou ter Os meus classe A aqui na conta Mas bem limpado, né? Ó, pelo menos Tá vindo dois, tá bom Tá vindo dois, tá bom Tá bom não Porque se vindo dois A gente precisa aí De uns 400 gemas Que não é o caso, né? Não tenho 400 gemas aqui Embora o cálculo Pra conseguir via frag Aqui é diferente do global Imagino eu E é delicioso Quando vem zero frags Vamos lá então O que que é isso aqui, gente? Ah, tá Acho que é o lance De você ficar respondendo perguntas Você ganha gemas Se eu não me engano Ó, então acertei ali Eu sou bom mesmo Ah, eu não sei O que que eu tô fazendo aqui A gente vai clicar em qualquer coisa? Tá, vamos clicar nisso daqui Não, mas tá difícil, hein A gente tá querendo jogar E o jogo não deixa A gente jogar Ah, que merda é essa, velho Agora pronto Vou ficar agora sim Deixa eu fechar então Ganhei um frag Eu não sei o que que eu fiz ali Só perdi a minha gemas Foda-se também Vida segue Acho que eu tô por conta Aquele negócio ali Um nada Um frag de novo, velho Ajuda aí, Pandora Tô com o avoidinho Um frag de novo Já vi o spoiler Nem há, tá vindo Misericórdia Cadê que a galera falava Que no chinês é melhor, gente? Essa aqui é a segunda vez Que eu faço evocação na conta, né? A primeira vez foi da Artemis Eu só vou fazer evocação nessa conta Imagino eu Olha, Minos Beleza, não tem um Minos Pra quem sabe Parece um CR do Minos aí também, né? A gente já testa aí Agora A galera falava que aqui era bem melhor É muito zica É só ver as evocações minha Da Artemis Aqui do global Pro chinês É totalmente diferente A restituição Então vamos lá Quatro frags E finalmente Apareceu uma quantidade de frags Boa Agora acho que veio dois frags Que eu vi ali Não Dois frags Ó, estamos com 18 Vai pra 19 Veio um Ó, veio aí, ó Você espera que não seja A partir do Minos, né? Porque aqui tem delay também Às vezes você já fez 100 tiros E tá falando do personagem anterior Chirinho Divino Chirinho Divino Já tem na conta Então não faria tanta questão não Ainda mais que eu preciso De 26 cópias dele Pra deixar ele jogável, né? Mas aqui a gente não faz PVP também, né? A gente só enfrenta bot aqui no PVP Beleza Até como compartilhar aqui Mas não compartilho não Porque é mó zica Aí você tem que ficar configurando A tela todinha depois Então vamos lá, ó Ganhei três frags agora Ó, nenhum A Parabéns Ó, ganhei uma conquista aí Obrigado Vamos lá Vamos lá Aqui para as 30 finais Podemos dizer assim E esperar o próximo personagem Ser lançado Quem que vocês acham Que será o próximo personagem? Será que vai ser Um... Agora deve ser um divino Eu imagino que seja divino, né? Artemis, ND Pandora clássico E falta um divino Quem que vocês acham Que seria o próximo divino? Eu chutaria um saga De gêmeos aí Por causa que tem bastante tempo Que nós não temos um novo Atacante em área, né? Quer dizer O milho divino é Mas não é E agora vamos Para as 10 últimas de hoje Vamos para as 10 últimas de hoje, ó Nem play de novo Ó, três vezes Tá aparecendo meu nome aqui Nos alto-falantes Ah, que divino É, para fazer o PVEzinho aí Básico Muito bom Então vamos fechar aí Com o Ikidivino Temos mais 5 cartas ainda Para aparecer Ah, temos a... Uma temporária de restituição Né, galera? Temos uma temporária de restituição Triste? Triste, né? Beleza Vamos lá pegar Ver aqui a restituição Eu peguei aqui Ó, voltei aqui Ó, tem mais Ó, tem essas três aqui Ó, de restituição também Beleza Ó, então Tô no total aqui 46 frags dela Então vamos gastar Essas quatro aqui Mas Não é temporária não É definitiva? Olha Eles mudaram Tá com o desenho da temporada Mas é definitiva Então não dá mais Essas últimas dez aqui Sem expectativa Aqui é aquele lance, né? Ou você tem 400 gemas Para pegar o banner Que aqui eu não sei se é 400 gemas Você nem dá tiro, né? Mas aqui Só para o entretenimento De torrar as minhas geminhas Então esse daqui Vai ficar Para o próximo banner Tá certo? Que eu pretendo Dar tiro, né? Porque se não chega o próximo banner Nem tiro a gente dá Mas esse aí foi o lançamento Da nossa Pandora Não sei se ela teve Alteração ou não Mas se você não viu O vídeo de ontem Da Pandora Referente A estratégia dela, né? De quebrar a energia Do adversário Link nos cards Além de outros vídeos Também Não esqueça de deixar Abonar para o canal Com o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Mais vídeos Tem esses aí na tela Vou nessa Valeu e fui E aí